O DJ Papu, tá lançando o Mandelão, tá lançando o Mandelão, tá lançando o Mandelão Aê, é o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller Ela quer fazer amor, não pode me ver que chama de quatro Eu boto forte, ela geme, ela toma comigo é só um pente rala O pai é que não ilude, as faixas rosas tá brotando Como sempre de costume, senta no Poc Tenta 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 no Poc O DJ Papu, tá lançando o Mandelão Tá lançando o Mandelão, tá lançando o Mandelão Aê, é o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller Ela quer fazer amor, não pode me ver que chama de quatro Eu boto forte, ela geme, ela toma comigo é só um pente rala O pai é que não ilude, as faixas rosas tá brotando Como sempre de costume, senta no Penta, no Penta, no Poc Tenta no Poc Tenta no Poc Tenta no Poc Aê, Funkiano Tube Já esquecendo a vinheta hein, vagabundo